Olha aqui Quero te amar de mãos dadas Toda madrugada Eu não quero mais sentir saudade Tanto sentimento fora de mão A gente sabe quando é de verdade Não se engana um coração Eu não sei porquê Resistir e deixar pra depois Nós dois A gente junto é poesia Escreveria tanta história Eu quero ser tua paz E a tua melhor memória No espelho teus olhos me confessaram Que simplesmente já sabem Que os beijos do jeito que eu te dava Cê não vai esquecer Eu não quero mais sentir saudade Tanto sentimento fora de mão A gente sabe quando é de verdade Não se engana um coração Eu não sei porquê Resistir e deixar pra depois Nós dois Pra depois Você comigo conhece o paraíso E com você eu alcanço o sol Não entende como é raro tudo isso Uma vez na vida só Então não tem porquê Então não tem porquê Resistir e deixar pra depois Você vai deixar pra depois Você vai deixar pra depois Nós dois Eu não quero mais sentir saudade Tanto sentimento fora de mão A gente sabe quando é de verdade A gente sabe quando é de verdade Não se engana um coração Eu não sei porquê Resistir e deixar pra depois Você vai deixar pra depois Nós dois Nós dois Nós dois Não tem porquê Resistir e deixar pra depois Nós dois Nós dois Nós dois Amém.